Atenção alunos classificados para os cursos de pós-graduação da UFSM. O período de confirmação da vaga vai de 6 a 10 de fevereiro no Departamento de Registro e Controle Acadêmico, o DERPA. Já você que é calouro da UFSM, fique atento! Chegou a hora de escolher as cadeiras que você irá cursar durante o primeiro semestre de 2012. O período de matrículas para as primeiras turmas do vestibular de dezembro de 2011 e PES 2011 vai de 13 até 15 de fevereiro somente via web.